Bem-vindos! Há mais um programa do nosso canal Uma Mulher Imperfeita. E vocês vão estar se perguntando, caramba, totalmente imperfeita, ela está com a mesma roupa. Peguei no microfone. Totalmente imperfeita, ela está com a mesma roupa. Sabe o que aconteceu? Me deu vontade de gravar outro vídeo. E eu fiquei com tanta vontade de gravar outro vídeo que eu não vou nem trocar de roupa. Totalmente imperfeita? Essa é a mesma roupa. Gente, tem um assunto. Sabe, eu falei com vocês lá na primeira, na nossa primeira conversa. Isso aqui também é uma conversa, né? Sério. Você vai distrair. Mas é uma conversa. que eu tinha já vários temas para falar. Mas você sabe que o tema de hoje, na verdade o tema da agora, é um tema que está martelando na minha cabeça, na verdade, tem martelado na minha cabeça há algum tempo. Mas eu recebi uma mensagem essa semana, muito linda, muito linda, de uma amiga minha de infância. Ela não só foi minha colega durante quase toda a minha vida, como morávamos no mesmo prédio, como éramos muito amigas. E aí, ela me mandou uma mensagem que tocou na minha alma. Tocou na minha alma porque... Mexeu comigo. Porque é uma... Já era um dos meus temas. Talvez um tema que eu fosse falar mais na frente. Porque é um tema ainda para mim... Você sabe quando a gente tem alguma coisa que não está... Eu não posso falar bem resolvida. Eu tenho que falar que ainda está aberta. Eu não posso falar que é uma ferida. Eu tenho que dizer que é um tema. É um tema. É um tema. Foi uma escolha minha, mas é um tema. Aí, vai para vocês. Vocês já resolveram alguma vez na vida abrir mão de alguma coisa pelo sonho de alguém? Tem outra forma de fazer essa pergunta. Vocês já viveram o sonho de outra pessoa? Ou vocês já abriram mão de algo que vocês queriam muito? Tão a vida de outra pessoa ou por outra pessoa ou alguma coisa assim? Então... É... Hoje... Esse tema... Que... Veio de uma frase muito linda que eu escutei. É... Foi mais ou menos assim. Inoka... As minhas amigas me chamam de Inoka. É... Você foi uma pessoa... Tão... Eu... Não sei exatamente qual foi a palavra que ela utilizou. Mas foi uma palavra linda. É... Bondosa. Porque você deixou tudo o que você tinha. E você não tinha pouco. Você tinha muito. Você tinha seus amigos. Você tinha sua vida. Para você viver... É... O sonho... É... Do seu marido. E você depois... Continuou... Vivendo também. Pelos seus filhos. É... Depois agora o sonho de Júlia. Né... Que... Tá com esse sonho de ser cantora. E que realmente... Todos nós... Pra mim foi muito difícil no começo aceitar isso. Que realmente... Era uma coisa que eu... Queria muito pra ela. Mas... É... Todos... Abraçamos ele muito. E eu como mãe... Óbvio né... Que eu tô ali... O tempo todo. E... Que bom que agora você parou... E tá fazendo esse canal. E você tá pensando em você. E você... Sempre foi... Tão comunicativa... Você sempre foi... É... Ela falou... Você sempre... Você sempre teve... Você sempre... Sobre... Se expressar tão bem... É... 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 A tradução disso... Pra mim... É... É... Foi que nessa noite... Foi difícil pra mim... Fiquei muito feliz... Né... Porque eu tinha recebido... Várias mensagens... De várias pessoas... É... Sobre o segundo vídeo... E... E... E a mensagem... Dessa amiga... Minha querida... Que eu não vou falar o nome... Que sabe quem é... É... Significou muito pra mim... E eu quero dizer o seguinte... Quando eu saí do Brasil... É... A minha decisão em sair do Brasil... É... É... Ela foi... Tomada... Por uma única razão... Eu tinha... É... É... Eu tinha... Foram 20 dias antes do meu casamento... É... O Paco tinha recebido uma proposta de trabalho... Pra trabalhar fora do Brasil... Vale ressaltar... De todos... Acho que de todas as minhas amigas... Eu sempre fui a única que não queria fazer faculdade fora... Que não queria fazer intercâmbio... Não tinha feito intercâmbio... Tinha ido morar fora... Três meses... É... Em Londres... Mas... Não... Nada de querer morar fora do Brasil... Nada assim... Não era uma coisa que eu queria... Sair dali... Eu era filha única... Eu tinha muita... Eu era muito apegada... Aos meus avós... Principalmente a minha avó... Porque meu avô já tinha falecido... Né... Então... Não era uma coisa que... Na verdade... Isso nunca passou pela minha cabeça... Eu tinha... Eu tive Gabriel... Muito novo... Tive Gabriel... Meu primeiro filho com 19 anos... Uma gravidez não planejada... É... Mas... Foi... Algo... Que me fez muito feliz... Né... Eu fui muito feliz... É... Quando eu fui mãe... E... Nada nessa vida... É... Mesmo as coisas... Quando elas acontecem... Assim... É... É... Não... Não... Não mudam... Determinados sentimentos... Eu tinha uma vida... Ali... E... Quando eu conheci Paco... Engraçado... Porque ele me fez uma pergunta... Com pouco tempo de namoro... Ele me fez assim... É... Se eu for morar na África... Você vai morar comigo? Aí... Eu falei assim... Isso não é louco... Cara... Isso não é completamente louco... Como que ele pode me perguntar... Se eu for morar na África? Eu olhei assim... Fiz assim... Poxa... Não tá bom... 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 Isso não vai acontecer nunca... 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 Aí... Vinte dias antes do meu casamento... Com os convites já distribuídos... Ele me veio com essa... Pergunta... Eu recebi a proposta... Que eu tanto sonhava... Que é morar na África... E aí... Eu disse... Ah... Eu falei... Como? Não entendi... É... Ele fez... Se você não quiser... A gente nunca mais toca nesse assunto... Naquele dia... Eu... Meu mundo caiu... Meu mundo ele caiu... Primeiro que eu nunca esperava receber... Tal notícia... Segundo que... Eu fiquei... Em uma situação bem complicada... E eu tive ali... Um pensamento... Que é... Eu perguntei a uma coisa... Você já abriu mão... De alguma coisa... Pelo sonho de alguém? Eu tive... Um pensamento... Que foi o seguinte... É... Preciso explicar uma coisa rapidamente... Quando eu fiquei grávida de Gabriel... É... Foi no ano que eu fui... Que eu ia fazer vestibular... Né... Tudo isso se complicou muito... Mas eu não deixei de fazer vestibular... Porque senão meu pai tinha me matado... Mas eu fiz vestibular... Para algo que não era o que... Eu sonharia... Como profissão... Mas eu me formei... Inclusive me formei... Antes de casar... E aí... É... Como é que eu posso explicar? Eu não tinha nenhum... Numa ambição... Profissional... E eu achava... Que por eu não ter nenhuma ambição profissional... Eu tava... É... Minos... Como é que eu posso dizer? Não é menos... Mas naquele momento eu achava que... Eu não tinha o direito... De empatar... É... O sonho... No começo de vida... Casando... De Paco... Que tinha... Esse sonho... É... Naquele momento... Eu pensei isso... Eu só esqueci... De um detalhe... A minha vida... Ela não era... Só... O meu profissional... Que eu tinha... Tô com dama... Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso... Porque eu saí do Brasil... E eu já morei em oito países... E... Eu fui atrás... Sim... Do meu marido... Mas eu deixei pra trás... Sim... Também... A minha vida... Eu construí... Uma família... Sim... Eu teria construído a minha vida... Também... A minha família... Também... É... Mas eu só consigo ver isso hoje... Hoje... Eu consigo ver isso... É... Eu não posso culpar ele... Nunca... Porque ele nunca me disse... Se você não for... Eu vou... Ou se você não for no caso... Pelo contrário... Ele me disse... Se você não quiser... A gente nunca mais fala nesse assunto... Essas foram as palavras dele... E eu... Durante anos... Depois que... Tive Júlia... Né... Que... A diferença de Júlia pra Gabi... Foram de oito anos... Você... Passa a ter filho pequeno de novo... E aí você... Depois eu tive Léo... Quando Júlia tinha... Três anos... Ele nasceu... Quase quatro... Você vive um ciclo de filho pequeno... Né... Todo mundo vai me entender... Que já é mãe... Que já tem filhos maiores... Quando o filho cresce... Né... O pequeno já tá com dez anos... Você... É... Que já não tá tão... Dependendo de você... Nem pra dormir... Nem pra comer... Nem pra isso... E aí você começa... E olha que eu não tô falando de síndrome do nenhum vazio... Nada disso... Eu tô falando de sono... Tô falando... Da gente... Tô falando... De mim... Tô falando dos meus questionamentos... Que eu comecei a ter... Tô falando do que eu deixei pra trás... E que depois de anos eu vi que eu não queria ter deixado... Tô falando disso... Tô aqui dizendo que... Se hoje... Na verdade... Se há... Há muitos anos atrás... Eu já tinha resolvido... Isso... Já tinha dito que... Na verdade... Quando eu saí do Brasil... A gente disse que... A gente ficaria alguns anos... Aí o que aconteceu... Foi que minha avó morreu... Quando eu tinha... Dois anos fora do Brasil... E essa perda foi... Pra mim... Quem me conhece sabe... Aí eu disse... Não... Não quero voltar pro Brasil... E aí foi... Foi... Eu tava com o bebê pequeno... Ele falou... Foi... 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 E eu tenho 14 anos fora do Brasil... Eu tive a chance de voltar pro Brasil agora... Mas eu não quis... É... E eu tenho 14 anos fora do Brasil... Como diz uma amiga minha... Eu não quis porque... É muito simples, né? O que eu tinha 14 anos atrás... Eu não tenho mais... É... Então... Eu tenho uma coisa pra dizer... Pra fechar isso... Só uma... A gente não pode abrir mão... Dos nossos sonhos... Por nada... Porque um dia... Essa conta vem... E... O dia que essa conta chega... Quem vai pagar ela? Bom... No meu caso... Eu não tenho... Ninguém pra dar... Conta pra pagar... Porque os meus filhos não tem culpa... Meu marido... A culpa foi minha... E como é que eu vou pagar essa conta? E eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês... Eu não tô conseguindo pagar essa conta... Eu não tô conseguindo me perdoar... Por ter feito isso... Porque eu queria ter vivido... Os últimos dois anos de minha avó... Junto dela... Claro que eu não sabia que minha avó tava... Podia morrer... Minha avó tava ótima... Minha avó tava super saudável... Mas... Ninguém ficou olhando pra trás... É... Ótimo... A gente fala isso... Eu digo isso pra mim... Não é do trás... A gente não vive do passado... A gente não fala do passado... Beleza... É ótimo... Eu mesmo digo isso pra mim todo dia... Aliás... Gente... Eu quero falar uma coisa... Eu falo com o espelho... Eu falo com o espelho... É uma das minhas maiores terapias... Depois eu vou falar uma coisa pra vocês... Vai ter um programa só disso... Mas... É... Não deixem... Não abandonem... Nada que vocês gostem muito... Pelo sonho de outra pessoa... A não ser que vocês... Não tenham nada a perder... A não ser que seja também um sonho de vocês... Eu conheço gente... Que tem sonho junto... Ah... Vamos... Eu tenho um sonho de morar fora... Eu quero morar fora... Poxa... Correta... Já... Eu conheço outras pessoas que foram morar fora... E a mulher falou... Olha... Você fica aqui... Eu não moro... Separou... Não deu... Eu conheço gente que não conseguiu aguentar a barra de... Morar fora do seu país... Não conseguiu ficar longe dos pais... Eu conheço gente que não conseguiu se adaptar... Estar falando... Entrando em outra cultura... Em outra região... Eu nunca tive problema... Na verdade... Eu nunca tive problema com isso... De me adaptar ao país... Não tenho problema... Não tive... A Argentina foi um pouco mais complicado... Tenho que admitir... Foi mais difícil... Foi o único país que eu tive um pouquinho mais de dificuldade... Mas... É... Mas... Foi uma série de problemas... Que... É... Eram... Do momento... Mas... Não deixem... Não façam isso com você... Não façam... Seja você com 15... Seja você... Com... 20... 30... 40... 50... 60... 70... 80... 90... Não deixe... De fazer uma coisa... Que você ame... Não deixe o seu lugar... Não deixe o seu espaço... Porque você vai se arrepender... E aí você vai cobrar de alguém... Se você tiver alguém para cobrar porque te arrancou... Ok... Mas mesmo assim... E aí vai cobrar... Vai separar... Vai brigar... E se você não tiver... E se a conta que você tiver de pagar vai ser com você mesma... Hum... Posso falar... Acho que a pior conta possível... É quando você tem que acertar ela com você mesma... Pelo menos acertar ela comigo mesma... Tá sendo bem complicado... Tá sendo bem difícil... Tenho me cobrado muito... É... Eu acho que vocês... Estão me conhecendo bem a fundo... Talvez... Tanta gente pense... Em... Tanta coisa... É perfeito... E na verdade... É bem... Perfeito... Né? É isso aí... É isso aí... Gente... É isso esse canal... Por isso tá aqui... Uma mulher... Imperfeita... Hoje... Tâta gente... Espera você... O que você... O que você... O que você... Seguirinho..